Abertura Master Liga 2ª Divisão Farão uma grande partida Coitado contra a Penicel Carrinho na bola Terminando Fez a falta e merecia ter o cartão Cartão Ele pode até continuar no jogo Mas não vai riscar 100% Daí é muito longe para riscar Tiro de meta Essa passou perto Chegou na vontade Daí o primeiro espera um tijolaço Abertura 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 Subiu a bateria mas o juiz deu condições Lateral Abertura 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 mais uma carreira dele confira comigo o replay jogado em Zayana ele se está por lado e pode cruzar tiro de meta ele se está por lado e pode cruzar chega com tudo Luz a bem corta chegou na maldade cadam o amarelo daí é muito longe para arriscar ele não teve calma prepara-se para a cobrança aqui é o 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 final da primeira etapa e os dois times se dirigem ao vestiário resultado parcial um a um um oferecimento de organizações tabajara o nosso comentarista é o técnico tem que trocar o esquema tático ou seja então vamos para mais 45 minutos de muita emoção o a o o o o o o o E rola bonita o gol do Chimilho. 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 Obrigado. Fita velhinha. GOOOOOOOL! Para o Jorge! É uma obra prima! Confira-te! Você conseguiu? Carrinho na bola! Driblou! GOOOOOOOL! 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 GOOM! Ele sezyka pro lado e pro outro e pode cruzar! A minha altura 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 A minha altura